Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema. Para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petro's Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Cento Milha, né? Agência de Marketing. Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital é com a Cento Milha. A minha Rádio é Massa. Isso aí, a Rádio do Ratinho, né? É. Chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cinde Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? No final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Então, nós vamos dar o início, né, do nosso episódio, né? Outro episódio para o Gab, para falar sobre investimentos. Então, primeira pergunta aí para o Gab. É polêmica. Qual que era a primeira pergunta polêmica? E aí, Gab? Americanas, deu certo ou não deu certo? Conta um pouco para nós aí da tua visão sobre isso aí. O que aconteceu? O pessoal parou de vender? Que não está dando certo? Ou que está dando certo demais e daí virou notícia na mídia? O que está acontecendo aí? Cara, assim, eu como pessoa, Gabriel Rigon, nunca gostei de empresa varejista. Tem um específico, né, que já coloquei um pouco de patrimônio um tempo atrás, para dar uma especulada e tudo mais. Foi via varejo, faz muito tempo e tal. Mas nunca me senti confortável em cima desse setor. Primeiro porque quando a gente vai estudar hoje uma empresa, né? Eu sempre acho legal, assim, quando você vai começar a investir no mercado de ações, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Que é não compre ações e depois estude a empresa. Estude o setor, estude a empresa e use o mercado financeiro para se tornar sócio na empresa. E as empresas varejistas, cara, é muito complicado de estudar. Porque assim, vamos lá, vamos pegar lá uma empresa que, por exemplo, eu tenho na minha carteira, uma SLC Agrícola da Vida que eu gosto bastante da empresa. Não é combinação de compra, nem nada, é uma coisa que eu tenho na minha carteira há muito tempo. Então, pô, por que Gabriel gosta de SLC Agrícola? Porque a única coisa que eu tenho que estudar é dólar, soja e o que a empresa está fazendo, algodão, milho, umas coisas que eles exportam, produtos lá que eles trabalham. Pô, agora americana de varejo, Magazine Luiza, você tem que estudar celular que eles vendem, você tem que estudar móveis, você tem que estudar aquela parte lá do e-commerce que as pessoas publicam. Cara, como é que você vai estudar tudo isso? Então, já é uma empresa que, para mim, começa a perder atratividade na complexidade do negócio, que é isso, digamos assim, para não ser uma aposta, ser realmente um investimento nas ações da minha empresa, é uma que eu não me sinto à vontade, mas nenhuma do varejo me sinta à vontade com isso aí, para eu botar o meu dinheiro, certo? E assim, a americana teve bastante polêmica, né? Referente aí a algumas notícias que saíram e tudo mais aí, de estarem escondendo os verdadeiros balanços da empresa, que a empresa estava com dívida, daí trocou a diretoria da empresa, o cara novo que entrou lá, vamos falar um pouquinho, vamos jogar realmente o troço no ventilador, foi para tudo que é lado, né? Então, fez a empresa mostrar alguns números, então, ela prejudicou muito a parte de crédito privado no Brasil com isso, né? Porque os créditos, as debêntures da empresa tiveram uma desvalorização muito grande, então, os fundos de investimento de renda fixa, que tinham debêntures, que a gente falou até no outro podcast, quem não assistiu, assiste o podcast passado para entender um pouquinho a debênture, tiveram uma desvalorização muito grande, porque as pessoas que emprestaram dinheiro para eles, está tendo um risco de talvez não receber, né? Então, tem um monte de coisa aí que foi fazendo o preço do ativo lenha baixa, né? Começa ninguém ficar atrativo por querer comprar as ações dessa empresa, mas a gente querendo vender do que comprar, derruba o preço lá embaixo. E aí derruba o preço lá embaixo. Derruba o preço lá embaixo. E a questão das varejistas de ter um... tem que ter muito crédito, né? Eu vejo que as varejistas sofrem por causa disso. A questão de ter que ter muito capital de giro, tá? E às vezes a questão que eles vendem... Na verdade, eles vendem sempre parcelado, né? Que eles ganham muito nessa questão dessa jogada, né? Ter muito crédito e às vezes as coisas sobem, né? Isso não interfere na questão de ser o varejista ser uma questão de risco na hora de comprar? Interfere. Assim, não é um setor que eu acompanho tão profundamente justamente por um pouco da minha falta de interesse no setor. Mas alguns analistas, eu já vi falando bastante sobre isso, alguns gestores de fundos de investimento, que uma dificuldade que eu vejo assim que algumas varejistas acabam sofrendo. Ah, vai lá, compra, sei lá, uma geladeira X. Aí ele compra um estoque grande para ter preço competitivo. Aí ele parcela com a geladeira lá em 10 vezes. Só que algumas dessas geladeiras demorou 6 meses, 1 ano para vender. Então, para ele começar a receber parcelado a partir dali, lá no carnezinho. Aí já virou 16, 18 meses para frente. Isso. Porque essa geladeira já não vale aquilo. Só que daí vem a outra questão também. Lá na frente já vem o modelo novo e começa a sobrar estoque às vezes. É isso aí. Então, por isso que aumenta o risco. E daí para você se desfazer daquele negócio, eles começam a tentar forçar a venda à vista mais barata. Mas e quem não vende à vista mais barata? Ele precisa participar. Cara, então é um setor assim... É bem complicado a relação. Complicado para caramba para você estudar e entender o setor. E tem outro ponto ainda, que é a minha opinião pessoal, não sou especialista, mas o dinheiro que hoje, o R$1,00 hoje, daqui a 10 meses, ele não é R$1,00. Ele é R$1,00 menos X. É a inflação. Então, a inflação come parte do nosso dinheiro. Então, uma geladeira lá de R$1.000, vamos trabalhar com um valor redondo. Se hoje ela foi vendida em 10 vezes de R$100,00, lá na frente, essa geladeira, ela está dando preju para a varejista que vendeu. Não preju, mas diminuiu a margem lá na última parcela. Porque ele está recebendo a última parcela e ele está tendo que comprar mais estoque. Então, entra na questão de ter que ter crédito, o que impacta nos grandes bancos, que daí é a questão que você comentou antes. E eu não consigo, agora na minha visão pessoal também, eu não consigo enxergar um setor perene nas varejistas. E tem um outro complemento mesmo que você está falando, que é muito importante ressaltar, que hoje tudo que está sendo negociado no mercado financeiro, existe uma coisa que é importantíssima, que já está precificada nos ativos, que é a taxa de juros. Por quê? Hoje a gente está com uma taxa de juros de 13,75%. Então, a gente está falando de praticamente 1% ao mês. E se a empresa pensar assim, se eu deixar esse dinheiro parado 6 meses, 26%. Então, tem por isso que daí quando a taxa de juros começa a se elevar, as empresas têm que começar a botar esse cálculo junto na margem de lucro do produto, tem outros detalhes que começam a se aprofundar, que começam a ficar difícil para ela. Porque daí assim, para pegar dinheiro para o giro, ela tem que ser em cima da taxa de juros. Então, a taxa de juros sobe e fica difícil ela pegar dinheiro emprestado. Aí ela tem que fazer o cálculo também que o produto, que se ela for deixar muito tempo o estoque, se ela tivesse aplicado em uma renda fixa no Tesouro Selic, quanto teria rendido. Exato. Então, assim, a taxa de juros hoje, ela é a base de quando tudo começa. Então, cada dia que eu estudo mais sobre o mercado, mais eu percebo a importância da taxa de juros. Às vezes o pessoal fica muito atentado a ações, 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 fundo imobiliário e a base de tudo isso, acaba sendo lá a taxa de juros. A taxa de juros precifica as coisas. É a referência para que tudo funcione, né? Exatamente. Então, ali é o marco zero para daí sair tudo. Então, é assim, e ter ouvindo, ouvindo toda essa explicação, eu chego à conclusão que são vários pontos que levaram americanas para onde ela está. Tem toda a questão de suposta fraude que a mídia comenta, mas que talvez nunca saberemos ao certo... É, está saindo, apareceu o rombo já lá, está em relatório, está em um monte de coisa, mas não vamos chegar e dizer assim, ah, a empresa deu fraude, porque chega lá os caras lá estão tentando organizar a empresa e tudo mais, vamos fazer a empresa, uma empresa muito funcionária, tem muita gente querendo botar dinheiro para não deixar a empresa quebrar e tal. E talvez o que tenha levado ela a esse ponto não tenha sido apenas o rombo, mesmo que ele exista, mas também o mercado que essa empresa está inserida, o formato que a varejista funciona, porque se a gente olhar o histórico, mais varejistas no passado também quebraram. Ricardo Eletro. Ricardo Eletro é uma recente que quebrou. Ricardo Eletro foi uma das grandes, né? Isso, exato. Então, entra na linha de todo esse raciocínio. Margem de lucro apertada e todas venderam o mesmo produto que acaba se tornando competitivo demais. E será que essa suposta fraude, suposta, porque nós não podemos aqui, não somos analistas financeiros aí dessa empresa. Olha, isso aqui realmente foi fraude, isso aqui não foi, isso aqui foi mentira. Mas, talvez, aí é um questionamento que eu vou te fazer, talvez essa suposta fraude seja para mascarar números para que a ação valha mais ou não, não tem nada a ver com isso? Não, acho que pelo que já jogou no mercado, estava sendo escondido números para a empresa não cair e, na verdade, quando caiu os números que foi para onde eles não criam de preço. É, eu acho que isso também é um efeito cascata, né? Por falar que, por exemplo, a questão de falar que tem o rombo já ajudou a despencar mais ainda. Talvez não seria toda essa, vamos dizer, o cair... Aquela euforia de mercado. Isso aí, aí tipo, vende, vende, vende e acaba baixando mais ainda o preço, né? Só de tocar no assunto, né? Então, é que nem aquela... É um mercado muito especulativo, não sei o que. É, a questão teve um caso que foi da Amazon. A Amazon foi bem assim. Um analista lá tinha comentado, falado mal, né? Da questão da Amazon, né? E o que aconteceu? As ações da Amazon despencaram, né? Depois o dono da Amazon ficou doido naquela época, perseguiu o jornalista lá também, que fizeram as matérias junto com o analista e tal. E aí o que aconteceu? Despencou mesmo. Só por ter falado e não tinha nada de errado. Depois viram que não tinha nada. Mas como é uma onda que o mercado vê aquela questão, às vezes, e ajuda a despencar. Mesmo que não poderia. Claro, porque é uma onda, né? O mercado funciona sem um iniciativo de especulação. Isso aí. Galera, não sei se vocês vão se lembrar um tempo atrás que as ações da Coca-Cola caiu um pouco por cento num dia, no dia lá que eu acho que o Cristiano Ronaldo pegou a latinha de Coca-Cola, a garrafinha de Coca-Cola e colocou pro lado. Daí todo mundo, pô, o cara tá fazendo propaganda contra a Coca-Cola, né? Então começou a ter mais gente naquele dia vendendo ações do que comprando e não se tocaram que a Coca-Cola também é representante. Ele pegou pra abrir pra tomar, né? Tipo, o mercado é muito... Sensível. Especulativo. É, e sensível. Qualquer movimentação é um problema. Pra cima ou pra baixo. Agora tu falou, o mercado é sensível, tu tá falando que nem o Lula. O Lula falou bem assim, o mercado é muito sensível. Ele falou bem assim, ah, mas esses caras do mercado, não sei o quê, esses caras são muito sensíveis, o mercado é muito sensível, não dá pra falar nada. E o Lula falou bem assim, o mercado é sensível. E realmente, o mercado, ele é sensível. Ele precifica cada palavra, cada ação, cada dado em tempo real, né? Eu sempre digo assim, cara, imagina assim, imagina a loucura que é a tua vida. Tem um tablet na caixinha de correio e daí ali fica falando quanto que a tua casa tá a cada, sei lá, cinco minutos. O mercado é cada segundo. E daí é assim, apareceu um formigueiro subindo nas paredes da tua casa. O mercado já precifica aquilo ali. Mataram alguém na esquina. O mercado já precifica aquilo ali. Asfaltaram a frente. O mercado já precifica aquilo ali. Aí abriu tua empresa, é um, sei lá, um açougue e daí vai abrir um supermercado. Uma quadra dali, talvez venda, roube cliente. O mercado já vai precificando. Então, o mercado, ele é extremamente sensível e ele tenta precificar todos os atos em tempo real. Então, o mercado é assim, sempre foi. Isso. E a questão é sensível até as falas de um presidente. Total. Não, principalmente, né? Quando o mercado já se movimentou, quando o Lula ganhou ali, já se movimentou. Já estava precificado, na verdade, o mercado, né? Antes, porque assim, a maior parte do fluxo da nossa bolsa de valores entre os compradores e os vendedores é o capital estrangeiro. Então, lá fora, o pessoal já vendo as notícias que o Lula ia ganhar, quando o Lula ganhou as eleições, o mercado já tinha precificado isso. Já tinha previsto? É tipo assim, o pessoal, ah, o mercado ficou, abriu na esquina do açougue, certo? Então, agora as ações vão cair. Não, o mercado já derrubou isso. Então, tipo assim, o mercado, ele sempre trabalha. Quando tu lê uma notícia, vocês podem observar, quando sai uma notícia na mídia de terror lá, ah, porque tal empresa teve tanto porcento de lucro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, tu vai olhar a ação lá, não vai cair, às vezes, no dia seguinte, né? Porque aquela notícia que você está lendo, o mercado precificou na hora que aconteceu. Então, lá, aconteceu tal coisa. Então, o mercado vai precificando e precificando. Daí, tu vai pegar lá o jornalista, vai lá, vai pegar a matéria, vai começar a escrever, digitar, relatar, fazer tudo o que aconteceu, pá, 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 larga na mídia, tá, 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 tá. Meu querido, o mercado já precificou isso. Tu só está sabendo da informação atrasada, né? E vai perder ali o time de sair ou entrar. Aí que vem a parte que o pessoal acaba perdendo um dinheiro na bolsa. Porque o pessoal pega uma notícia que saiu há 15 dias atrás, porque essa empresa deu notícia que deu prejuízo e vai quebrar. Cara, o mercado já precificou isso, daí que a pessoa vai querer vender as ações que tinha. Aí já foi, cara. Aí é hora de comprar. No caso, se a pessoa pensa a longo prazo nos fundamentos da empresa, porque ela comprou aquelas ações, aí seria interessante comprar. Tipo, eu já comprei muita ação na minha carteira, em cima dessas notícias de especulação, porque a empresa vai não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu gosto da empresa, até na minha carteira, vai continuar na minha carteira pro resto da vida. Por enquanto, não tenho, claro, não vou dizer pro resto da vida, mas tipo, não perder os fundamentos básicos pra mim, pra mim perder, tirar da minha carteira, do meu conceito. Então, pô. Aí volta o teu conceito inicial, que eu achei bem legal quando tu comentou da Americanas, antes de entrar na questão de fraude ou não, de mercado sensível ou não, é aonde tu quer investir. Porque tu tem que gastar um tempo, ou melhor, investir um tempo em cima de estudar o mercado e a empresa que tu tá investindo. Então, eu também não simpatizo com varejistas, também não simpatizo, não simpatizo também com empresas públicas, eu não sinto segurança em deixar o meu dinheiro sendo gerido por empresas públicas, que no geral, no Brasil, nada que é público é bem gerido. Não é tudo 100%, mas no geral, grande parte não é bem administrado, sem contar as notícias que nós vemos aí, que fraude aqui, fraude lá, desvio aqui, superfaturamento lá e por aí vai. Então, eu não me sinto confortável. Agora, a pessoa que se sente confortável, tu, eu sei que é um cara que gosta aí do agronegócio, não é? Eu gosto bastante, eu gosto, assim, das coisas que sustentam o Brasil, que se esse setor deixar de existir, o Brasil acabou. Mercado perene. Mercado perene. Alimento, energia elétrica. Energia elétrica, agro. Agro. Tem outras coisas ali. Saneamento. Seguro. Seguro, saneamento. São linhas, são mercados perenes e que é mais gostoso de gastar um tempo, de investir um tempo lendo a respeito. Mas é sem adrenalina. É sem adrenalina. E daí o pessoal não gosta. É, então. Hoje, hoje, hoje... Faz sentido. O pessoal quer adrenalina. E depois, desculpa, mas depois perdem dinheiro. Pois é, né? Perdi todas as minhas economias. Mas queria adrenalina? Tá aí. Agora fica com adrenalina da perda. É isso aí. Que assim, passa a parte... Às vezes eu estou conversando com alguns clientes meus. Ah, Gabriel, mas por que você anda comprando essas mesmas ações? Tem uma carteira legal de ações aqui. Sempre tem cauda, as casas de análise aqui que você está me passando para continuar comprando as ações da empresa, papapá, papapá. Por que a gente não vai para as outras mais? Porque o teu perfil de risco aguenta até aqui. As outras tem muito mais volatilidade, tem muito mais. Então, sai um pouco do teu grau de risco, né? Do que você aguentaria perante os próximos testes que você fez, né? De teste de perfil e tudo mais. Então, assim, eu acho que não é interessante. Daí, assim... Ah, e outra coisa. É uma coisa que eu falo muito para os meus amigos, para a minha família, quando vai comprar também, se tu está comprando e está te dando adrenalina, tu está fazendo errado. Porque o mercado financeiro não é para ter adrenalina, é para ser chato, é para ser enjoado, é para você todo mês ali... Ah, gastei mais meu aportezinho mensal lá, o cara faz o aportezinho todo mês, né? Como o cara ganha lá, que nem a gente falou no podcast passado, o cara ganha 10 mil por mês, guarda todo mês mil em ações do fundo imobiliário para garantir uma aposentadoria. E o cara lá todo mês, ah, comprei mais mil. Ah, vai lá. Sempre nas mesmas empresas, sempre nas mesmas coisas e não tem graça nenhuma. Esse cara está fazendo certo. Não é para ter graça. É tu está investindo no teu patrimônio, não é para ser engraçado, não é para ser divertido, não aposta. Cara, tu quer aposta, eu digo, cara... Até esses dias eu falei com um cliente meu e disse, bom, Gabriel, vamos botar umas coisas no risco, não sei o que, não sei o que. Não, beleza. O teu perfil não permite. Ah, mas eu preciso de um pouco de adrenalina. Meu, cara, compra um Play 5 e joga Resident Evil de noite no escuro, cara. Bang Jump? Cara, meu, tu vai ter uma adrenalina. Pula de Bang Jump. Tu só 5 mil e ficou com o videogame ali. Tem Bang Jump, tem paraquedas, tem um monte de coisa que dá adrenalina, mas não jogar dinheiro fora. Exatamente. Essa questão de... E o patrimônio que tu está tentando acumular para o teu futuro, entendeu? Exato, exato. A filha do Bárcio, eu vi uma postagem dela que... Postagem não, eu vi um corte do podcast também. Ela comentando em 6 anos, se não me engano, fazendo aportes, já dava para se pensar em aposentadoria. Depende do aporte que fazia, só pensando em investimentos. Eles trabalham muito a questão de dividendos. Isso, eles gostam muito da parte de dividendos, é a cultura deles. Eu vejo ali com o Bárcio, a Luiz e... São pessoas espetaculares no mercado e eu acho até ridículo isso, porque já teve gente no mercado financeiro que chegou e criticou eles e tudo mais, porque não tem uma coisa assim, contra números no argumento. É isso aí. Entendeu? Bom, tem o que falar. Acabou. Eles têm a estratégia deles, talvez seja a melhor do mercado, sim, talvez seja melhor do mercado, não. Mas para eles deu certo e estão muito bem. O que eles usam? Sabe aquela parte da distorção do mercado, que a gente sempre fala que o mercado distorce por causa de informação ruim? Tu vai ver, eles estão sempre falando nas mesmas... Quantos vídeos tem no Bárcio falando de Clabin? Cara, tu bota Clabin em Bárcio e parece um YouTube lá, um milho. É muito Clabin. Pois é, eu nunca entendi esse negócio de Clabin, Clabin, ele falando. Banco do Brasil, ele adora esse negócio. Sempre nas mesmas. É nas mesmas. Beber Seguridade. Só que isso, Beber Seguridade, então, quando está dando um monte de notícia ruim naquela empresa, vai cair, Lula entrando, não sei o que, não sei o que, começam as distorções de mercado, que o mercado fica tentando precificar alguma coisa, mas para quem gosta daquela empresa, gosta daquela ação, está aproveitando para pagar a barganha. Tipo assim, vamos lá, vamos supor assim, a gente comprou nós três aqui uma empresa junto, certo? Aí, a gente que tem, vamos lá, a gente tem, tu tem 5% da empresa, tu tem 5%, eu tenho 5%, nós somos todos sócios. Daí, cada um de nós lá botou 10 mil reais na empresa. Daí, de repente, o preço da ação daquela empresa, que nós fizemos fazer conta que tem capital aberto, caiu pela metade. Eu entendo o setor, a empresa vai continuar crescendo, mas distorceu. Pô, eu tinha 5% da empresa, agora eu posso, se a empresa caiu pela metade do preço, eu posso comprar mais 5% da empresa pela metade do preço. Que eu comprei lá atrás. Que eu comprei lá atrás. Porque, na verdade, é simples, cara. É simples, é uma coisa básica. Por isso que daí, tem que acreditar na empresa. Tem que acreditar na empresa. Tu compra a empresa, o setor, que a empresa está... Eu sempre, eu gosto da linha de raciocínio, o setor que a empresa está e a estratégia da empresa, que aí leva a gostar da empresa. Gostando da empresa, cara, tu vai comprar mais 5% pela metade do que tu pagou há X tempo atrás. Isso. E aí, daqui a um pouco, tu compra mais 5%, daqui a um pouco mais 5% e daí chega no nível do Barsi, que tem algumas empresas bilionárias, que ele tem 40%. É isso aí. Que loucura. Não sei, tu não viu agora, vou te dar um exemplo assim. A gente é investidor pequeno, mas todo mundo aqui... Claro. Agora tu pega esse nível... Nem vão comparar com Barsi, né? Barsi é outro nível, né? Mas aí tu vai pegar, assim, vocês viram um... Bacara, essa daí foi uma empresa muito legal, eu comprei pra minha carteira, que eu comecei a estudar a estrutura da empresa e eu comecei a botar ela na minha carteira. É a Oxy Petróleo, uma empresa americana de extração de petróleo. E daí, naquele dia, eu percebi, pô, eu tô fazendo as escolhas certas, porque logo depois o Warren Buffett foi lá e comprou uma par da empresa. Uma tacada só. Aí tem uma coisa que eu acho que é o acertado do Barsi, né? Porque, às vezes, aqui no Brasil, as empresas ficam baratas há muito tempo. É. E daí, se ela paga bom dividendo, pelo menos ela tá te gerando um caixa pra comprar. Porque hoje tem empresa no Brasil que, se tu for ver o valor da empresa sendo negociado, é extremamente caro pelo valor real da empresa, porque é uma empresa muito boa, que sempre cresceu, sempre se desenvolveu. Então, vamos supor assim, o preço da empresa tá num valor X, né? A empresa realmente valeria um valor X, mas ela tá sendo negociada um valor Y e ela sempre é negociada acima, porque é uma empresa que sempre foi redondinha, nunca assustou o acionista, nunca mais, nunca teve esse tipo de problema. Então, o mercado precifica ela a mais, não perante o valor da empresa, mas sim por causa da sua qualidade. Certo. E a mesma coisa acontece no Brasil, ao contrário. Tem empresa que tá sendo negociada muito barata. Só que a empresa nunca ficou num valor caro, ela sempre foi barata, sempre ficou sendo negociada num valor abaixo do seu valor justo. E aí, se a empresa paga bastante dividendo, pelo menos ela fica te dando uma geração de caixa recorrente ao valor que tu pagou na ação. Tipo, se tu pegar ali, por exemplo, a Petrobras, se tu pegar ali, acho que uma das ações da Petrobras na semana passada tava ali 22, 23 dólares, se tu calculasse o preço da ação hoje, do dividend yield, o percentual do dividendo que a empresa pagou nos últimos 12 meses, cara, até eu cheguei, quando eu olhei assim, pô, 71%. É muita grana. Então, tipo, quem comprou Petrobras a 22 reais, 21 reais, há um ano, dois anos atrás, que ela esteve, esteve esse preço lá atrás, recebeu 70% do valor da ação em dividendo. Então, tu quase, isso aproveitando a distorção do mercado, como tu falou. Pois é, eu nem sabia que tava vinte e poucos dólares. Ah, vinte e dois, é, reais. Isso, isso, isso. Então, pô, cara. Uma pergunta que eu tinha, bem nessa linha de raciocínio, é velocidade do mercado americano versus velocidade do mercado brasileiro, que é nessa linha de raciocínio que tu já já tá no meio do raciocínio aí, por exemplo, uma empresa quando quebra lá fora, uma empresa quando quebra aqui, uma empresa quando entra em ascensão lá fora ou quando entra em ascensão aqui, qual mercado, lá é mais maduro e isso não fica, ninguém tem dúvida, né, mas qual mercado é mais rápido e por quê? Ou qual é mais, e por que o outro é mais lento, vamos dizer assim? Ah, assim, ó, essa parte, né, primeiro a gente tem que entender a base, a parte básica do mercado, que é se a gente, imagina uma cidade de duzentos mil habitantes e nessa cidade tem um supermercado grande, sabe? A cidade dos Estados Unidos, aquele supermercado é o Brasil, ponto. Essa é a comparação. Bela analogia. Essa é a comparação. Caramba. Se aquele mercado deixar de existir, cara, eles vão dar um jeito, vão continuar crescendo, vão continuar prosperando e tudo mais. Vai andando. Só que em valor de mercado é mais ou menos essa proporção. Então, assim, se tu pegar, é difícil tu fazer tanta essa analogia porque se tu pegar uma empresa americana hoje, sei lá, uma Apple da vida. Um Walmart, sei lá. Vou usar a Apple porque eu sei mais ou menos os dados dela. Então, o valor da empresa hoje, a última vez que eu tinha olhado, dava, tô pegando todas as nossas empresas listadas vezes três do Brasil inteiro, que dá o preço de uma empresa lá. Sim, tava em um trilhão de dólares, né? Salvo engano meu. Não me lembro exatamente, eu não vou falar bobagem. Acho que era um trilhão de dólares. Dá pra nós olhar depois. Então, no caso, uma Apple compra... Três vezes... Todo o mercado. Três vezes. Três vezes o mercado brasileiro. Entendeu? Então, tipo assim... É... Não é nada, então. Não é nada. Porque se junta uma empresa dos Estados Unidos, vale três, mercado todo brasileiro, se junta o quê? Amazon, então? Meu Deus. Não, não, não. Só que só pra vocês terem uma ideia do tamanho da disparidade, né? Então, daí voltamos àquela técnica inicial que é começar a entender o setor, né? Que nem, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se vocês começaram a comprar nos últimos dias, começou a quebrar banco. Ah, sim. Tipo, teve lá... Bah, podia ter trazido hoje, eu tenho uma bolinha que eu ganhei deles. Na última Expert, o Credit Suisse quebrou, né? O BS está comprando, né? Por quê? Porque lá eles não têm a estrutura de taxa de juros que o Brasil tem para os bancos se proteger fazendo rédeo em contrato futuro de taxa de juros. Bom, já estiquei lá o assunto lá no assunto mais longo, mas um pouquinho mais complexo, né? Mas lá não tem. Então, assim, resumindo, tem banco lá fora que pegou o dinheiro que tinha, emprestou a um cliente lá a um real, a um dólar, né? A um dólar. Mas hoje a taxa de juros está a cinco. Então, ele está pagando cinco para receber um. Então, ele está tomando um prévio de quatro. Entendeu? Então, qual que é a chance disso dar certo? Aqui no Brasil existe a taxa de juros futura, né? Que muitas instituições financeiras, quando começam a emprestar dinheiro com uma taxa de juros muito alta ou muito baixa, alguma coisa nesse sentido, eles costumam fazer rédeo no mercado de opções em contrato futuro para se proteger. Ah, eu emprestei dinheiro para ti lá. Eu sou o banco e emprestei dinheiro para ti a 14% ao ano, né? Então, o banco vai lá e compra uma put, que é uma opção do mercado, da taxa de juros futura até o vencimento lá do CDB que eu te emprestei lá há três, quatro, cinco anos, que causa aquela taxa de juros despenque, ele vai ganhar dinheiro nas opções, mas ele vai ter que ficar pagando para ti 14% ao ano, mas vai estar ganhando dinheiro no mercado. Mas a taxa de juros pode ter ido a oito. Então, ele está pagando 14% e a taxa de juros básica brasileira está a oito. Entendeu? Então, os bancos brasileiros conseguem fazer um pouco essa jogada, que lá fora não. Então, assim, hoje se a gente pegar esse cenário mercado, é mais fácil de começar a ver banco lá fora quebrando do que aqui, por causa disso. Aqui já está protegido contra a inflação. Não é contra a inflação, é contra a taxa de juros alta. Contra a taxa de juros alta. Porque quando que a gente viu, tirando o governo Bolsonaro, a taxa de juros 2%, 3%? Ali naquela época ali? Nunca na história. Foi a primeira vez, pelo menos de quando soube, foi a primeira vez. Então, o Brasil já está acostumado a ter taxa de juros alta. Os bancos já aprenderam a trabalhar com taxa alta de juros aqui no Brasil. É normal. É normal. Aqui é normal. Eles já sabem fazer isso. Eles já estão acostumados. Se a taxa de juros estiver baixa, estiver alta, eles já sabem. Eles já passaram por todos esses cenários e já passaram. Imagina que eles já tivessem passado por 10 pandemias. Ah, mais uma. Então, vamos botar máscara, álcool gel, entra pouco na loja. Sabe todo o procedimento que vamos fazer para sair no final bem. E vamos embora. Brasileiro se vira. Acostumado na selva. É. Uma coisa legal. Os melhores gestores de fundos de investimento hoje no mundo, a maioria deles vem de natureza brasileira. Ou o gestor de fundos de investimento do exterior, eles vêm para o Brasil, já gerem trabalho como analista, como gestor de fundo e eles pegam o conhecimento deles que tem aqui e levam para lá que aqui é... É selva. É selva. É selva. É selva, mas selva. É realmente uma selva. Aí tu sai daqui, já está acostumado na loucura do Brasil, tu chega num negócio que é mais calmo, a taxa de juros lá é baixíssima, é uma coisa que... É, o juros de juros real lá é negativo, né? Pois é. Não, cara, é meio surreal, né? É meio surreal. Por isso, é claro, o Brasil... Às vezes eu estava tentando imaginar, né? Porque às vezes a gente não está no mercado financeiro e às vezes eu pensando, né? Como é que funciona a questão de alguém dos Estados Unidos, né? Ver que tem uma taxa de juros bem alta aqui, sair e tirar o dinheiro de lá, no caso, e colocar aqui. Investidor normal, no caso. Eu não sei... Aqui tem como fazer essa... Fazer a aplicação lá nos Estados Unidos, o mercado internacional. E ao contrário, acontece de um pessoal lá, por exemplo, pessoa física, né? Dizer assim, pô, eu quero colocar 100, 200 mil dólares, no caso, no Brasil. Pode. Tem essa... Eles fazem isso direto? Fazem isso direto? É, tipo... Porque daqui a pouquinho a taxa de juros lá é negativa. Tem dinheiro lá, aplica aqui, a taxa de juros é alta, eles estão ganhando dinheiro. Qual que tu acha que o Brasil mais vende hoje? Qual que é o produto que tu acha que o Brasil mais vende hoje? Dólar? Não. Não? Taxa de juros. Taxa de juros. Como é isso, cara? Explica. Simples. Hoje o gringo vem pra cá, aplica na nossa renda fixa aqui, ganha um caminhão de dinheiro porque é uma renda fixa. Eu pensei bem nisso aí. Leva lá pra fora o dinheiro e tem a rentabilidade dele em uma renda fixa aqui. Pessoa física, no caso? Jurídica também. Não, mas tipo, as pessoas físicas se ligam nisso aí, tipo, de fazer... Lá fora sim, aqui no Brasil não. Lá fora sim, aqui é difícil. Pô, claro, tem umas pessoas físicas que sabem isso, mas lá é comum isso daí. E vocês fazem esse tipo de serviço, tipo, pegar um cliente e aplicar lá no caso? Claro, claro, claro. Tipo, pra mim, pra nós aqui, no nosso ponto de vista, eles vêm momentos, né? Tipo, boa taxa de juros brasileiros agora aqui. 13, porque tem tudo aquele cálculo que a gente tava falando das ações. Pô, a formiga tá valorizando a ação, o asfalto na frente tá precificando o ativo também. Isso acontece também nas rendas fixas. Então, por exemplo, assim, pô, risco Brasil. E se o dólar disparar? Eles calculam investir na renda fixa, mas se o dólar der um problema no dólar, vai ficá-los por elas. Entendi. Entendeu? Então, eles calculam tudo essas... Como o mercado americano é muito mais maduro do que a gente, né? É que assim, a moeda deles hoje ainda é muito forte, né? A moeda mais forte do mundo é o dólar, né? Tudo é baseado em dólar, então a gente não tem muito com o que competir, né? Com isso. E ao longo prazo a gente vê que o dólar sempre se valoriza mais. Só que às vezes eles aproveitam momentos do mercado produtivo. Hoje, por exemplo, a maior parte dos caixas de grandes empresas, eles costumam deixar no tesouro selic de vários países. Porque tu vai pegar lá... Se eu não me engano, foi o Morgan Stanley, eu acho, o JP Morgan. A cara não lembra qual foi o banco, tá? Que é um banco que o Warren Buffett é sócio, que teve uma vez que o banco ia quebrar. E o Warren Buffett disse, não, está aqui o dinheiro. Está aqui o dinheiro que vai quebrar. Só para vocês terem uma ideia de como é o tamanho do volume financeiro de algumas empresas perante a um banco. O cara tem caixa para comprar o banco à vista. Então tu acha que o cara vai pegar esse dinheiro e deixar aplicado no banco? No banco? Não. Não vai ver isso aí. Pô, tu pega o banco pequeno, daí tu acha que uma Amazon vai botar o patrimônio dela no banco pequeno? Entendeu? Nem tem lógica matemática, né? No caso, ele compra títulos públicos, no caso, de alguns países. De alguns países, distribuiu... Que dependendo do risco também, né? Porque, vamos dizer, comprar títulos públicos que está valendo... Exemplo, pega um país aí que... É que eles não olham, às vezes, dependendo da empresa, quando tem muito volume financeiro, eles não olham só a rentabilidade também. Eles olham a diversificação de patrimônio, né? Pô, vamos deixar um pouco em título público aqui nos Estados Unidos, um pouco no Brasil, um pouco em título público nos outros países. Eles diluem o patrimônio da empresa, o caixa líquido da empresa em vários lugares. Se caso aconteça alguma coisa naquele país, está desvertificado. Claro, o Brasil pode ser a zorra que for, mas se a gente pegar assim, antes de quebrar o Tesouro Nacional, tem que quebrar todos os bancos. Sim, quebra tudo. Então, tipo assim, o nosso Tesouro Nacional é um lugar atrativo para se investir, entendeu? Tanto que o governo não quer jamais que isso chegue perto de acontecer, independente do governo que vai acontecer. Porque se a gente parar de vender taxa de juros, para de entrar dólar no país. E o que faz com o preço do dólar? Se não para de entrar, dispara. Sim. Você vai começar a ter mais saída do que entrada. Vai virar uma loucura. Vai virar uma loucura. Então, tipo, é interessante para o governo também ter esse movimento de taxa de juros alta para conseguir controlar o preço do dólar. E frente a esse novo governo, vamos dizer assim, que é uma ideologia extremamente oposta do anterior, independente de quem seja a favor ou contra, a visão de mercado é continuar da forma que estava, mexer na carteira e nos ativos internamente, diversificar, um pouco e dolarizar a carteira. Qual que é a recomendação de vocês? Assim, primeiro, quando a gente vai fazer alguma recomendação, uma coisa de um cliente, a gente vai ver o perfil do cliente. Claro, que é onde o cliente aguenta, tipo de diversificação, que tipo de ativo ele aguenta na carteira perante o seu perfil, isso é muito importante. Mas eu e o Gabriel, por exemplo, eu gosto de ter minha carteirinha de ações no Brasil e eu tenho minha carteirinha de ações lá nos Estados Unidos, lá, direto lá. Ah, tu vai perguntar para mim assim, Gabriel, o que é que tu compra? Cara, eu abro minha carteira lá com vocês, tipo, ah, tem o Coca-Cola, tem o Johnson & Johnson, tem a própria Berkshire, a base seguradora do Buffett. Tem o Activision, que é uma empresa de jogos de computador que hoje é realizada e que eu, tipo assim, pô, há 10 anos atrás o que o que o que eu estava fazendo? Jogando bola na rua. Hoje está fazendo o quê? Videogame. E cada vez está crescendo mais, né? Está ali com aquela cara de doente ali o dia inteiro, né? Então, pô, o setor está crescendo, se eu estou desenvolvendo, quero me tornar só de uma empresa dessas aí, né? E eu, por exemplo, eu gosto muito da Activision, né? Porque é uma empresa que desde que eu sou criança eu jogo. Vocês, não sei se já jogaram Na época do Super Nintendo Sim Um dos primeiros jogos deles Foi aquele Rock and Roll Racing Que era Não lembro desse jogo Era uns carrinhos de corrida Que ficava correndo numa pistinha E saltando por cima do outro E vocês fizeram uns tirozinhos Daí eu joguei isso aí Não sei lá, biguinha Não sei lá Não conheço como é que tu falava Era legal pra caramba esse jogo Eu jogava nas locadoras Pra que elas pagavam um real a hora pra Isso aí Isso aí Nas locadoras Aí pagava lá o horário Ficava uma hora Meu Deus Pra mim era Pedia dinheiro pra minha mãe E tipo Louco pra ir na locadora Pior que era locadora Era uma questão Às vezes tu alugava Pra jogar em casa Os jogos A maioria Hoje Dá um clique Baixa Mas antigamente era isso aí E essa parte Tu viu Como é que começa a entender Como é que eu Gabriel Olho o investimento Pô Coisa empresa Eu sou criança O jogo A empresa nunca parou de crescer Eu quero se tornar sócio dela Eu gosto da empresa Claro Eu gosto de comprar Na Panvel aqui Eu gosto de ter ações Na Panvel Eu me sinto bem Ela paga uns dividendos Legal, baixa Em percentual Mas a empresa está revestindo Muito no seu crescimento No seu desenvolvimento Tipo que nem aquela parte Do bar Eu gosto de empresa Que está se valorizando Em patrimônio Também Tipo Empresa que está revestindo De dinheiro no seu crescimento Eu acho legal também Tipo Uma empresa que eu acho fantástica A gestão dela é WEG Cara Espetáculo Se tu vai ver o percentual Do dividendo da empresa É bem baixo Porque é uma empresa Com uma qualidade alta Que sempre o mercado Precifica Acima dela É uma baita de uma empresa Entendeu? Ah, quem comprou Em 94 Hoje teve 190 mil por cento De rentabilidade Pô, agora não está Na época de comprar Por que não? Porque quem comprou Há 10 anos atrás Teve uma outra valorização Se a empresa ainda está Com os mesmos fundamentos De continuar crescendo Continuar se desenvolvendo E a empresa é boa Estude a empresa E use o mercado Para se tornar Sócio dela Eu, por exemplo Não vejo É uma coisa que eu achei legal Esses tempos atrás Que saiu da WEG Que eles já estão Começando a produzir Algumas componentes Algumas coisas Para carros elétricos Se não me engano Até foi um caminhão Da Volkswagen Que está sendo desenvolvido Em parceria Com a WEG Eu acho Eu não me lembro Quando que foi Que saiu a notícia E os relatórios Começam a sair Mas tu começa A ver o seguinte É um setor É uma visão Que eu vejo assim Pô, esse carro elétrico Vai estar entrando no mundo O que eu posso investir Nesse setor Que eu acho Que tem muito Para expandir ainda No mundo Tem que estar Cheio de países Falando que até 2030 Não vai não ter carro Combustão Não sei o que Não sei o que Vamos se conteimando Não, a gasolina Vai acabar Não sei o que Cara Já está assim Tu vai pegar O que está sendo falado Lá em alguns países Lá Coreia do Sul Se eu não me engano Até 2025 Acho que 2030 Não me lembro agora China também Cara, só vai ter carro elétrico Acabou Carro Combustão Então Pô O setor crescendo Para caramba Entendeu Então tipo É legal de ter essas ações Para não botar Olhando para o futuro Olhando para o futuro Aqui no Brasil Qual a empresa que tem tecnologia Para fornecer esse tipo de componente A questão é Lá em 94 Valorizou 190 mil A gente está falando de 30 anos Quase 30 29 anos Para ser exato Para ser exato Então vamos lá 29 anos atrás Agora Vamos pegar E vamos olhar 29 para frente Cara A gente está falando lá De 52 Isso 52 Eu tenho 36 Eu vou estar com 60 Ela vai Pedrada E aí Será que Nesses próximos 20 anos Não vai valorizar Os mesmos 190 mil Então Entra na questão Assim Pô Mas Agora está caro Para comprar Cara Se for uma empresa Varejista Aí pode ser que esteja Isso aí Agora Se for uma empresa De um setor perene Tecnologia Vamos lá Carro elétrico Tem tudo para dar certo Ou Ah vou comprar Energia Uma empresa Do setor de energia Não só que vende energia Não concessionária Apenas Mas Qualquer empresa Relacionada A energia elétrica Tu vai ganhar dinheiro Agora Não vai ser daqui a um ano Não é pulando De bang jump Não é saltando De paraquedas Não é com emoção É sem emoção E pensar longo prazo E tem uma coisa Muito importante Nisso que tu está falando Que é uma coisa Que eu É a primeira coisa Que quando eu começo A olhar uma empresa É a perenidade Dos últimos 10 anos Da empresa Se é uma empresa Mais antiga Da margem De lucro da empresa Por exemplo Assim Como a gente falou De Ponguel Se tu pegar Se não me engano Ponguel Desde 2010 Eu acho que é 2009 Ela tem 3% De lucro Em média Todo ano 3% 3% 3% Aí tu vai lá E olhar a receita Da empresa Sempre subindo 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 Por quê? Porque a empresa Repassa a inflação Para o consumidor final Sempre E daí tu começa A proteger Da patrimonio e inflação O que acontece Lá A Ponguel Ela pagava 10 reais No shampoo Faz de conta Nem sei quanto Ela pagava no shampoo Ela trabalha Com 20% De lucro Em cima do shampoo Então ela vende A 12 Se o shampoo Chegar para ela A 20 Ela vai trabalhar Com 20% De lucro E vai vender A 24 Então o lucro líquido De 2 reais Passou Para 4 Exato O dividendo O dividendo Vai dobrar Uma ação Que começa A pagar o dobro Do dividendo Vale mais Então assim Empresa que repassa A inflação Para frente É fantástico Eu acho que Isso daí É uma das principais Coisas básicas Para começar A olhar Empresas Para escolher Uma empresa Portfólio É a margem De lucro Que a empresa Tem E a perenidade Nos seus resultados Pô, a empresa Não está explodindo De ganhar Não está explodindo Ou tendo um buraco Ela está estável É linear É linear A margem de lucro Está sempre linear Está sempre estável Até porque Não adianta A empresa Nos últimos 3 anos Ter dado 50% Se antes Desses últimos 3 anos Dava 30 de prejuízo Todo ano Isso aí E ainda não empatou Mesmo esses 3 anos Dando 50% Vai olhar a dívida Da empresa Está pagando Contas do passado Então tem muito detalhezinho Que a pessoa tem que começar A olhar nessa parte Do mercado financeiro Para começar a entender Por que você quer investir ali É, e no caso Você tem que entender Um pouco também De gestão De empresa E tal Porque na questão Da conta simples Que você fez ali Se você tem Esse conhecimento Você sabe Investir na empresa certa Claro Saber que No caso Essa empresa vai Passar inflação Esse tipo de coisa Tu vai ter que parar E estudar Vai ter que estudar Por exemplo Você tem uma empresa De tecnologia De software Certo Então assim Se tu chegar para mim Assim Gabriel Quer virar meu sócio Eu, cara Não entendo nada Do setor A única coisa É que se eu for investir Nesse setor hoje O que eu vou fazer Cara, eu não entendo nada Eu vou ter que ir lá Ajudá-los Não sei entender nada Vou querer me meter Talvez no comercial da empresa Porque a parte comercial É uma coisa que eu gosto bastante Então melhorar Atendimento Cara, não vai dar certo Então eu vou olhar Microsoft Vou olhar Apple Eu vou olhar esse tipo De empresas de tecnologia Que já estão no mundo Mil anos E prefiro comprar ações delas E virar sócio delas Ah, vamos abrir uma Sei lá Uma Casinha cachorro-quente Ali na esquina Uma hamburgueria Na cidade Alguma coisa assim Cara, se eu acho Atrativo o setor Prefiro investir meu dinheiro Em ações de McDonald's Alguma coisa assim Eu tenho McDonald's Eu amo empresa Então Coca-Cola Eu tenho também Então tipo Pô, empresas Nesse Nesse perfil Perene Sempre resultado Sempre crescente Tu vai ver assim Cara A empresa não tem Nunca nenhuma novidade Tá sempre só Crescendo E repassando a inflação Pro consumidor final Cada ano Como diria Steve Jobs A empresa segue vendendo Água com açúcar É mais ou menos isso daí Não, e aí vai continuar E fazem quantos? Mais de 100 anos A Coca é centenária É A última olhada Que eu escolhi O resultado dela ali Se eu não me engano Ela tem uma constância De pagamento De dividendos A cada 3 meses Né Mais de 30 anos Daí tu pega Em 2012 Ela pagava 25 centavos De dividendos De dólar Por ação No ano seguinte Ela pagava 26, 27 Depois foi pra 28, 29, 30 31, 32, 33 Hoje ela paga Do ano passado Era 44 centavos De dólar E esse ano Ela já fez o primeiro Pagamento De dividendos Que é 46 centavos De dólar Por quê? Que idade tem hoje? 36 Tá Temos exatamente A mesma idade Quando eu e você Tinha 15 anos A Coca-Cola Custava 50 centavos No mercado Foi Pusou sei lá Uns 3 pilos Por quê? Porque quem sempre Tá pagando A inflação É o consumidor Mesmo o raciocínio Da Panvel E aí o dividendo O dividendo dela Sempre ao longo Do tempo Também vai subindo Porque é um produto Perene Querendo ou não No mundo Eles continuam Desenvolvendo Empresas Não estão estagnados Eles continuam Desenvolvendo Empresas Mas dando Aquelas alavancagem Louca Estão crescendo Agora Se a gente pensar Em Coca-Cola 15 anos atrás Estava vendendo refrigerante Tu viu que depois Começaram a entrar No ramo de água Certo Agora estão começando Devagarinho Entrar no setor De bebida eucólica Então assim Eles não vão Fazem as duas coisas Não Eles vão passando Por passinho Se desenvolvendo Sempre com os pés no chão Cara Para mim Isso é um espetáculo De empresa E vai fazendo Aquisições De marcas A questão da Coca-Cola Às vezes tem A água Não vai estar escrito Coca-Cola Mas Quem Então A gente não toma refrigerante Mas está tomando Um produto Desse Continuem consumindo Não vai aumentar Nos dividendos Está dando Está dando dividendos Para o Gab Vou tomar mais um gole Então tipo Realmente Às vezes a gente Não se toca Do tipo Da empresa Ah é cristal Ah não tem nada a ver Aí olha Coca-Brasil Então eles começam A adquirir Várias marcas Então Entrar em outros mercados Que não Estavam E Quando vê A gente está Não quer comprar Da marca Coca E está Tomando água Da Coca Pode até pedir Uma ajuda Para o nosso Back office Ali Se eu não me engano Dar uma procurada Na internet Se eu não me engano Os únicos países Do mundo Que não vende Coca-Cola Eu acho que é Coreia do Norte E Cuba O resto O mundo inteiro Coca-Cola É a segunda palavra Mais conhecida no mundo A primeira é Ok A segunda é Coca-Cola Então tipo assim Quer uma perenidade maior Que essa Que sempre paga Dividendo Cresce E tudo mais E está E é centenária Cara E não vai parar De vender nunca E protege o patrimônio Em dólar Que é uma coisa Que eu gosto bastante Porque O dólar já teve um Já teve dois Já teve três Já teve quatro Já teve cinco Daqui a alguns anos Assim ó Não vamos assim Para dizer uma coisa Ó o Gabriel Disse que vai estar E eu Gabriel Acredito que daqui Mais alguns anos Vai estar seis Mais alguns anos Lá na frente Vai estar sete Porque começa a virar Uma briga de economia Tu acha que a economia Brasileira vai ganhar A economia americana Sendo que nós Somos aquele mercadinho Cara É a analogia do mercado Foi muito boa É a analogia do mercado É a questão de competir Então tipo Pô Tem muita empresa No Brasil legal Tem cara Eu acho que nós somos Brasileiros Nós temos que investir No Brasil Porque hoje Como a maior parte Do dinheiro investido Na nossa bolsa brasileira É americana Então tudo os dividendos Vão embora para eles Certo Então no momento Que o brasileiro Começar a investir Esse dinheiro fica aqui A gente gira mais Aqui dentro A nossa economia Se fortalece No momento que a gente Estiver gastando Financiando Criando conta Fazendo conta Nas lojas Quem está levando Os dividendos Para a participação De lucro É a empresa Mas a maior parte Dos sócios Tem empresa Capital estrangeiro Que estão levando Embora para eles Então tipo Nós estamos pagando Juros Nós estamos pagando Juros Para eles levar Os dividendos Embora Pô Porque que a gente Nunca ninguém proibiu Você de comprar Apple Você comprar Microsoft Você comprar Coca-Cola Você comprar Ações lá fora E os dividendos Daquelas empresas Quando pagam Vem para você E trazer dinheiro Para o nosso país É questão de cultura 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 e maturidade Tudo isso aqui Que a gente está falando É o básico Da quarta série Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Esse tempo atrás Eu fui numa pós-graduação De economia Dar uma palestra E os cara E os cara Não sabia Por que uma empresa Abria capital Na bolsa Uma pós-graduação De economia Que não sabia Pô É vergonhoso É cultural Maturidade de mercado E já vão aproveitar Para fazer um jabá Para esse cara Aí né Ó Pessoal Conversem com a Graham Assim que pronuncia Graham Graham Em homenagem ao Benjamin Graham Sonho no escritório Mentor do Warren Que foi o professor De faculdade Do Warren Buffett Bacana Que foi ele Que desenvolveu A parte Buy and holder Que comprar ações Pensando no seu Valor justo A longo prazo Não pensando Em especulação Comprar ativos De valor A longo Conversem com esse cara Aqui Mesmo que você Esteja fazendo Economia Eu achei legal Que a gente começou Teu menino Começou conosco Ali Faz uma semana Valguria Show de bola Daí ele está Todo dia do meu lado Ali né Daí ele está Sempre especulando Ah Gabriel Isso aqui Quando eu vou fazer Reunião com Algum cliente Alguma coisa Ele diz Ah que legal O jeito que tu atendeu A pessoa Eu amo comercial Cara eu sou vendedor Nato Eu gosto muito do comercial E daí Ele diz assim Pô Gabriel Que legal Daí quando eu começo A falar sobre o mercado De iniciações Isso aqui eu não sabia Isso aqui eu não sabia Isso aqui eu sabia Ele faz economia Esse dia eu achei legal Que eu cheguei para o meu Embogado Pedi um dia lá na faculdade Dar uma aula para o meu professor Cara porque Só que a gente Eu não culpo o professor Não 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 É porque o professor Não teve esse conteúdo também Que não teve Cultura 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 De novo volta a cultura Pode Vamos conversando Eu quero ver se por acaso Vê alguma pergunta Aqui no Instagram Que eu te aberto Umas perguntas Aqui para a gente Responder alguma coisa Eu tenho uma básica Para ti Mas que para muita gente Não é Que é Aqui ó O que é o índice Ibovespa Dá uma explanação aí Resumida Num primeiro momento E depois mais detalhada aí Para quem já sabe o resumo Já veio até pergunta de Bitcoin Esse é do bom Então assim Ibovespa Se tu pegar e olhar Gestores de fundo Ninguém olha Um índice Ibovespa Eu nunca vou observar Um índice Ibovespa Porque Qualquer coisa Depois eu boto Piii Na edição Cara Vem por uma merda Porque Ele é a média Da alta E baixa Das Maiores Empresas brasileiras Das melhores Então se a gente Pegar uma pizza Se a gente pegar uma pizza ali A maior parte da pizza Petrobras Vale Itaú Bradesco São essas empresas ali Que fazem a maior parte Da pizza ali Da Cara assim Se ações da Vale Caem metade Tu vai ver Ibovespa Caindo 8 9% Nem sabe por que Porque a maior parte Da pizza É ela Entendeu Se tu pegar Lá uma Petrobras lá Que voa Lá pra 40 reais ação Tu vai ver Ibovespa Subindo lá 110 110 pontos Numa tacada Ninguém vai entender O que está acontecendo Porque é uma média Da alta e baixa Das maiores empresas Só que daí Ela tem uma Um negócio assim Complicado De tu olhar Porque as maiores Empresas brasileiras Vamos lá Petrobras O maior sócio É o governo federal Cara Qualquer merda Que sai Sobe e desce Aquele troço Loucamente Aí vem a sensibilidade É isso aí Sensível ao mercado Vale do Rio Doce Cara Agora A Vale A Vale Então tipo Tu vai pegar a empresa Se os chineses É que vão parar Um pouco a economia Lá A maior parte Do minério de ferro Que transporta É pra eles E o Bovespa Velho Faz assim A provar Entendeu Então Ah Eu me lembro Que foi Cara Não me lembro Que dia Que época Que foi Se foi no início Do ano passado Do outro ano Então tu ia lá ver Petro Vale Estava mais de 100 reais Sendo negociado Depois caiu lá 60 Daí o Ibovespa Estava lá Quase 120 mil pontos De repente Estava lá No 110 E as pessoas Generalizando O índice Ibovespa Olhando no mercado Total E nesse caminho As açõezinhas lá Que o Gabriel Começou a comprar lá Dois e pouco Da Taurus Foram a 20 e poucos reais Ele está 14 Entendeu Então tipo Não tem uma correlação Olhar o índice Ibovespa Para o índice Ibovespa Não é legal De tu olhar Entendeu Não vejo E agora Tu falou em Taurus Lembrei de outro assunto Como está Taurus Após o decreto De 1º de janeiro Cara assim Eu gosto muito da empresa Eu tenho ela na minha carteira Eu também gosto É Não dou bola muito Para essas coisas Porque a maior parte Do faturamento Da empresa É exportação E daí vem aquela coisa O governo vai querer Deixar ela Deixar de vender Produto para fora E entrar Dólar real Para o Brasil Claro Daí assim Se tu pegar O valor da empresa Lá em 2014 Se não me engano 2013 Não é antes Acho que é antes É antes disso ainda Custava lá 60 reais Valorização Naquela época Ela só tinha fábrica No Brasil E daí A empresa começou Sempre teve um faturamento Uma tendência De crescimento Fantástica E de repente Começou a dar Alguns problemas Algumas armas Falhavam Perderam qualidade No produto Tudo mais E as ações E a empresa começou Ter prejuízo Processo Lá De arma que falhou As pessoas foram lá Processaram a empresa Deu um monte de pepino Nesse jeito Daí assim Beleza Isso pode acontecer Com qualquer empresa A empresa foi lá Se reestruturou E daí eu vejo assim Pô A empresa Estava abrindo uma fábrica Em 2019 Ela abriu uma fábrica Nos Estados Unidos Que é onde ela vende Então Ela já Está lá Vendendo arma lá A Taurus Hoje É uma das marcas Que mais vende arma Nos Estados Unidos Armas de pequeno porte Que é aquela Pistolinha de bolsa De mulher Aqueles revolver Menor Aí Estão fazendo Uma joint venture Na Na Índia Começar Armas lá Para o continente asiático Aí Foi em 2021 Eu acho Agora Ou 2022 Não me recordo A empresa Estava com Praticamente Quase um ano De tudo que ela fosse Fabricar Já vendido E os fornecedores De matéria-prima Deles Chegaram e disseram Vamos montar Mais uma fábrica Do lado dessa De vocês Que A gente ajuda A gente vai ajudar vocês Porque a gente quer vender Mais matéria-prima Para vocês Porque vocês já não tem Mais o que produzir Precisa aumentar a fábrica Daí tu vê assim Hoje a ação está sendo negociada A 14, 15 reais Proporcional Naquela época Naquela época Eu só tinha uma fábrica Hoje ela tem nos Estados Unidos Tem no Brasil Hoje paga dividendo Tá barato Daí tu começa a dizer assim Pô Eu Gabriel Estou comprando Porque eu gosto Da empresa Entendo o setor Eu sou engenheiro mecânico Acho legal Do jeito que eu escolhi As armas E tudo mais Eu gosto de me envolver Bastante nessa parte De indústria Porque eu me sinto à vontade Então Eu estou comprando Para a minha carteira Não estou recomendando Ninguém comprar Mas eu tenho na minha carteira Entendeu Então Eu acho legal o setor E eu gosto Já que tu Não está recomendando Mas que tu tem Na tua carteira Semana passada Saiu algumas mudanças De que pode Não pode Falar Eu sei que tem uma Caralhada de informações É chato Sei pra caralho Porque assim O analista Tem que fazer Análise da empresa E o assessor De investimento Que no caso é eu Tem que pegar E dizer assim O analista X Está recomendando Comprar E passar isso Para o cliente final Por que que está Daí a gente vai lá Ler o relatório E explica Por que que está Sendo feita a compra Só que daí a gente Não poderia Opinar Não podia dar Pitaco Não podia dar nada Entendeu Tinha que ser realmente Em cima de relatório O que que você precisa Precisa de tal Coisa, tal Coisa, tal Coisa Então não tem Tipo Hoje flexibilizou Isso Então a gente pode Começar a falar Um pouco mais Por que que a empresa Está tão barata Olha Pelos relatórios Que a gente lê Porque eu não vou Ficar falando Coisa que eu Não sei Claro A gente vai lá Pega lá Um relatório Lá de uma Caso de análise Elevem Levante Sumo Tem várias Casas de análise Boas no Brasil Hoje A gente vai lá E diz assim Pô Pô legal Isso aqui Então hoje Eu posso chegar aqui E falar Livremente Uma coisa que eu li lá Mas de uma forma Mais simplificada Entendeu Tipo Pô A empresa está acontecendo Porque se a maioria Desse conteúdo Que eu estou falando De ações Para vocês Eu não estou falando Só da minha cabeça Entendeu Eu estou falando Não Nos relatórios Das casas de análise E tudo mais A gente conversa muito Com gestores De fundos de investimento Escuto muito Podcast Que é um dos gestores De fundos de investimento Bom E vê o movimento Que eles estão fazendo No mercado Tipo assim Pô Tu vai lá Ver um gestor De fundos de investimento Que gere 29 bi 30 bi Aí o cara está vendido No Brasil Em 2, 3% Do valor do fundo Postando na queda Do Brasil E comprando O S&P 500 Que é a média Das 500 maiores Empresas dos Estados Unidos Então pô Os caras estão vendo Que talvez Lá fora vai se recuperar antes Daí eu começo E atraso os relatórios Para ver por que isso Entendeu Então tu começa A ter um embasamento Sobre essas coisas Certo Só que isso que eu faço Hoje Tá Não sei quantos assessores No Brasil Gostam do mercado Dessa forma Eu já não te juro Assim Eu gosto muito De ser assessor Porque eu gosto muito Da parte de realização De ajudar as pessoas A ganhar mais dinheiro Construir um patrimônio Eu acho Bastinho fantástico Até eu fiz uma live Essa semana Com um nutricionista E a gente falou Bastante de uma live Porque quando a gente Se conheceu Ele nunca teve Um dinheiro guardado Ele começou a guardar Todo mês Todo mês E hoje Ele já tem um valorzinho Legal aplicado E ele está começando A entender como é importante Construir um patrimônio Para ele Bastinho Às vezes nem é o salário Bato Tu chega assim Olha quantas pessoas Eu não dei vida Isso é muito prazeroso Legal Mas se eu não tivesse isso Hoje eu acho Que eu já estaria trabalhando Em uma gestão De fundos de estimento Lá como analista Alguma coisa Já teria corrido atrás Para fazer Para fazer isso Mas eu gosto muito Da sensação De ajudar Mesmo que eu ganhe Muito menos Do que se eu fosse fazer isso A realização pessoal É fantástica Basicamente seria isso A gente vai para um Rápido break E a gente já volta Também a gente vai ver As questões das perguntas Também é importante Se tem mais alguma pergunta Na caixinha de perguntas Então a gente já volta Tá pessoal Valeu Olá pessoal Queremos apresentar Os nossos patrocinadores E o nosso primeiro patrocinador É o Objetivo Ambiente Sob Medida Fez toda a parte Dos móveis planejados E também a nossa decoração E a Karen está nos representando Aí O Objetivo Ambiente Sob Medida Nosso segundo patrocinador É a Invista Invista Imóveis Eles trabalham com locação E venda de imóveis Então Casas Apartamentos Pode chamar o Ayrton e o Cássio Que eles vão atender vocês Gran investimentos Toda a parte de investimento Renda fixa Ou renda variável É só chamar o Gabriel Tá Que ele vai marcar uma reunião E atender vocês Tá bom A Don Juan Moda feminina e masculina Roupas de ótima qualidade Inclusive Está me vestindo hoje Nosso próximo patrocinador É a Service Contabilidade Toda parte de serviço financeiro E contabilidade É só chamar a Service Contabilidade Segurança financeira Para tua empresa É isso aí A Movie Art Cinema Para ir ver aquele filminho Chama a galera E vai para a Movie Art Eu adoro Um filmezinho no cinema E é ótimo Pipoquinha A Dio Telecom Internet E telefonia Toda a nossa internet Aqui é da Dio Então toda a transmissão Que a gente faz É com qualidade É da Dio Sebilar Toda essa questão De segurança Alarmes São credenciados Em teu braço Então Sebilar Para a segurança Na tua casa E teu estabelecimento Petros Coffee Aquele cafezinho Uma torta O lanche Está garantido Muito bom mesmo Centomilha A agência de marketing Fez toda a produção Aqui do podcast Toda a parte De Marketing digital É com a Centomilha A minha rádio é massa Nossa apoiadora A rádio do ratinho Chama o Marcos Fazer tua propaganda Na rádio massa Toda Aqui em Nova Prata E também em Bento SIC E a CDL E a Cindy Lojas São nossos apoiadores Eles apoiaram Vai ter o nosso evento Também No final da temporada Estamos preparando Um grande evento Né Julião Isso aí Agora fiquem com O nosso episódio E não se esqueça De se inscrever no canal Né pessoal Então pessoal Voltamos aí Do intervalo Tá Comemos uma jabuticaba E aí nós vamos ver As perguntas Tem como ver aí As perguntas Que estavam Vamos ver aqui Algumas perguntas Que vieram aqui Né Por que fundos imobiliários Caíram tanto Então uma das coisas É o que a gente Havia conversado É essa taxa de juros Então Hoje se você tem 300 mil reais E você vai comprar Um imóvel Que tem mil reais De aluguel por mês Você poderia alugar Aquele imóvel Por mil reais Por mês de aluguel Ou você vai comprar 300 mil em fundo imobiliário Que você receberia Aproximadamente mil reais Por mês em dividendo A taxa de juros Tá 13,75 Se tu botar Numa taxa de juros Básica Tu ganha Muito mais Dá mais Uns 3 mil Por mês Então o que que Isso acontece Quando a taxa de juros Sobe O preço dos ativos Não tem como tu aumentar O preço do dividendo Do aluguel Então o patrimônio Perde o valor A curto prazo Então tipo Se esse ativo Paga tanto de dividendo E a taxa de juros Tá tão alta Consecutivamente o mercado Começa a derrubar o preço Porque começa a ter mais vendedores Do que compradores Porque tipo assim Ninguém se atrai A comprar uma coisa Que paga um valor Baixo de dividendo Entendeu O pessoal vai Alguns vão vendendo Alguns vão vendendo O pessoal Vai ter mais vendedores Do comprador O preço vai corrigindo pra baixo Aí chega um ponto lá Que tu vê assim Pô Agora o fundo imobiliário Tá pagando 1% Então mesmo de dividendo 0,8, 0,9 Pô Daí o pessoal começa Ainda não Esse dividendo Aí já Perante o valor Que eu pago a cota Começa a ficar legal Entendeu Pô Agora eu quero comprar Aí o pessoal volta Pra questão do Daí é aquela coisa Que a gente falou De precificar em tempo real O fundo imobiliário É precificado Agora tendo você Vender um imóvel Por 400 mil Hoje que tu vai conseguir Alugar por 900 reais Por mil reais Cara Tu vai penar E se tu arranjar Um comprador Ele vai estar pagando Fora do preço real De mercado Entendeu Entendi Se ele está pensando Como investimento É uma coisa Se está pensando Em comprar Pra você morar E tudo mais É outra É outra analogia Tem a questão Do desejo Também De ter a casa Ter o apartamento Ter o imóvel Uma cultura antiga Por que não ter O fundo imobiliário Não ter as ações Da empresa E tal Isso Entendeu Uma coisa Uma coisa que eu gosto Muito do fundo imobiliário Jamais aconteça isso Com nenhum de nós Perú Acontece uma coisa Lá contigo Eu tenho dois apartamentos Alugados Botou teu patrimônio lá Acontece um problema De saúde Tu não tem como Vender só o quarto Só a cozinha Só o banheiro Do fundo imobiliário Não tem liquidez Da tua cara Cara Fundo imobiliário Tu vai lá Vende 40, 30, 50 mil Em reais em cota Que é o que tu precisava Do dinheiro Em dois dias útil O dinheiro está de volta Na tua conta E tu tem o resto do patrimônio Continua rendendo Dividendo lá O imóvel Tu vai ter que Vender por um Agiota lá Sei lá Quem lá Que vai ter Não um agiota Mas um cara Que vai te estorquir No preço Porque viu a tua necessidade Abaixo do mercado Vai ter que vender Abaixo do mercado Eu até te compro hoje Mas eu te pago tanto E ele vai te jogar o preço Embaixo Por causa da tua necessidade Para tu usar um pequeno Percentual só do valor Isso Não vai usar tudo E ainda Quanto tempo demora Todo o processo De venda Recebimento Agora fundo imobiliário Pera um pouquinho Deu um problema Aqui eu vou Vai ali Vendo A preço de mercado De mercado Em dois dias Outros de dinheiro Ele volta na conta Pronto Acabou É no caso Eu tenho os pós e os contras Sempre né Que a questão de fundos imobiliários No caso Também é uma renda variável No caso né Ele é mais seguro Do que um imóvel Que um imóvel Eu não tenho como dizer Que não é Porque é Tipo Pô Concordo Concordo E vou dar um exemplo aí Que um dia conversando Com um amigo meu Nós estávamos falando Sobre isso Por exemplo Tu constrói uma casa Num bairro X Independente de qual Seja a cidade Cara Do lado do bairro Sai uma carvoaria Tudo bem Eu estou exagerando No caso sim Vai desvalorizar Que nem a história Da formiga lá Que nós estávamos comentando Exato Só que daí Tu desvaloriza Aquele imóvel E aquela casa Que tu botou Todo o teu Teus ativos Ali Teu patrimônio Ali Ela não vai valer mais nada Porque do lado Saiu uma carvoaria Agora Num fundo Cara É pulverizado Tu pega fundo imobiliário No Brasil Que tem dezenas Não dezenas Mas tipo Um número atrativo De shopping center Ponto Tu pega um fundo imobiliário Lá tem 10 galpões De logística 10 laje corporativa É diversificado Então tu protege Mais do que ter um imóvel No bairro Na rua Tal Que daqui um pouco Sai uma carvoaria Do lado Pode ser que saia Uma carvoaria Do lado De um shopping Também Mas é um shopping Dei teu dividendo Que tu recebeu 80 centavos Por mês De aluguel Cai pra 71 Isso Por isso que na verdade Mandam pra zero No momento da compra do imóvel Então no caso Tu tem que saber Muito bem Que ativo Que tu está comprando Tem que saber Se vai valorizar ou não Se aquele bairro É bom ou não Já pensar a longo prazo Se porventura Vai abrir alguma coisa Do lado Que vai prejudicar O teu Terreno No caso Onde tu vai construir A tua casa Então no caso Você não sabe Se tu está pagando O valor certo Isso Então aí tu entra Na questão Então você não está pagando A mais ou a menos No momento que tu tem Tanto pra questão De investimento Procurar um profissional Que tem que ser De confiança Bom que vai Invista em imóveis Aí tu vai procurar A questão De procurar Um profissional bom Que vai arrumar O imóvel Ideal Pra aquela pessoa Já pensando No longo prazo Então Tanto a questão De não sair Ah, sair comprando Ah, vou comprar um imóvel Vou investir em imóvel Se a pessoa Sai bem louca Com o dinheiro na mão E Pensa assim Ah, vou comprar um imóvel Porque Um falou que está barato Aí entra aquele negócio O que é barato Então às vezes Um profissional Que vai ter aquela visão Vai te mostrar Ó Isso aqui vai valorizar Esse aqui é um bairro bom Posição solar é boa E tal Aí já muda Isso aí é No caso Quando a gente vai comprar um imóvel A gente já tem que pensar Em tudo isso aí Na questão da valorização E desvalorização Isso Que é um risco muito grande É um risco Se vai comprar E abre um Sei lá Um presídio na frente Do apartamento Isso aí desvaloriza O imóvel E você foi Aí é o teu único imóvel E aí tu já Colocou 100% No teu patrimônio No teu único imóvel Aí realmente Aí tu tem que pegar Investir em fundo imobiliário Pulveriza Se caso Abre alguma coisa Do lado Daquele imóvel Vai ser uma Uma coisinha No meio de E fora que tu ainda Diversifica em vários Fundos imobiliários Então tipo Pô tu vai lá E pega lá Um fundo imobiliário Não é recomendação de compra Só tu chutando Dos setores diferentes Aí tu pega lá O fundo da Quasar Então tipo Pô O que o fundo imobiliário Aluga? Silo Entendeu? Daí tu vai lá E pega lá O fundo imobiliário Da Risa Terrax O que que eles fazem? Pô Eles compram a terra Do agricultor Arrendam a terra Pro mesmo agricultor E daqui 10 anos O agricultor Vai Tem direito De recomprar a terra Corrigida Lá no Percentual lá Que eles acertam lá Então o dividendo Que tu tá recebendo Vem de arrendamento Vem de vários fatores Internos ali dentro Do Do fundo imobiliário Claro Daí tu vai lá E pega um KNR11 Com galpão de logística Largo de corporativo Daí tu vai lá E pega a HGLG Que tem outra Parte de logística também Pega a VISC Que é shopping center Então tem que cuidar Até o fundo imobiliário Que tu vai comprar Mas só que tu fica legal Cara Só que daí tu pega 100 mil reais Em vez de botar Às vezes numa kitnet Tu pega 100 mil reais E bota 20 mil Em cada setor Em cada setor Interessante E daí tipo assim Pô, vou receber Ah, o setor Virou tudo home office Daí lá um fundo imobiliário Que tem laje corporativa Começa a perder Porque as pessoas Estão saindo das lajes corporativas Ah, que daí já Tu tá ganhando dinheiro Lá no agro Isso Ah, o agro do Brasil Começou a definhar Tu tá ganhando Lá no shopping center Então teu patrimônio Tá muito mais seguro Mais diluído Sim Então você tem que estar ligado No mercado também É, mas aqui já é mais seguro Do que tu comprar um único imóvel Sim Entendeu? Pra alugar Boas indicações Que vale te ajudar Com coerência Eu conheço pessoas Que tem o valor De um imóvel Seja um apartamento Uma casa Que tem fundos E com o rendimento Do fundo Paga um aluguel Numa casa Num apartamento Enfim Num imóvel Ainda melhor Do que ele teria comprado Com aquele dinheiro E ainda tá corrigindo Ao longo do tempo Ao longo do tempo De acordo com o mercado Imobiliário Da região E eu pensei nisso aí Já Uma Eu tava vendo a questão Do De um podcast Que o cara fez Essa mesma conta Ele pegou A questão de Investiu em fundos imobiliários Como ele cai todo mês Na conta Ele morava Num apartamento Que pelo mercado Tava classificado O aluguel tava baixo Então ele morava Num apartamento Muito bom No caso Mas o aluguel Tava barato Em relação Ao investimento Que ele tava fazendo Num fundo imobiliário Então ele pegava o dinheiro Era um terço Mais ou menos E pagava o aluguel Também E o legal Que o que sobra Tu compra mais cota Põe no mês seguinte Pois é Que daí tu vai reinvestindo É uma bola Tu vai comprando Tijolinho por tijolinho Tudo mesmo É isso aí Tem uma outra pergunta Que eu vi aqui também A respeito da Petrobras Então aqui O que acha Sobre a Petrobras Cara assim Eu, Gabriel Não gosto A Petrobras É uma das empresas Mais baratas do mundo Hoje de estar em bolsa Em seu valor de mercado Tá brincando Ela é Só que Tu tem que entender Uma coisa A Petrobras O maior sócio Do governo Quer ser sócio Do governo Do governo Não Muito obrigado Então tipo assim Não é Nem pra uma empresa Ser boa A empresa Ter Agora menos ainda A empresa tá barata Tá barata Mas por que O preço da ação Tá tão barato Porque existe Aquela fatia da pista De riscos Que o petróleo E tudo mais O petróleo tá alto Tá baixo Faz a ação sub e descer O risco do governo De ser sócio Eu não me sinto Conforto Não é nem por causa Do governo Entendeu É que eu não me sinto Tipo assim Ah porque é o governo Lula Porque é o governo Bolsonaro Não Não é nem por causa disso Eu não me sinto A vontade De ser sócio Numa empresa Que a cada Quatro anos Troca O sócio Majoritário Ponto Petro Rio E quem decide Quem vai ser O cara que vai escolher O presidente da Petrobras É o povo brasileiro Contenado sobre mercado financeiro Que devem indicar lá O Bolsonaro Ou Lula Ou seja quem for E o cara vai botar Alguém na presidência Da Petrobras E vai saber se o cara vai fazer Com interesses Sejamos claros aqui Eu não me sinto Sempre tem interesse Sempre tem Independente do governo Independente do governo Não é o atual Não foi o último Todos são E serão assim Eu não consigo ver Diferente Pelos próximos 200 anos Entra um Paulo Guedes Da vida lá Espero que mude Pelo amor de Deus O Paulo Guedes Da vida lá Que ajuda lá O Bolsonaro Como puta economista O Paulo Guedes O cara é excepcional No mercado financeiro O cara realmente é bom Daí tu pega lá E faz um monte de coisa Beleza Ele reformou Da Petrobras Daí o ano seguinte Entra um outro cara Não estou dizendo Que vai acontecer isso Mas entra um outro cara E destrói tudo Que ele construiu Daí depois Um outro ano Entra um outro cara Diferente Destrói o que ele está construindo Cara E daí começa Tipo um ano Não Eu gosto De uma empresa Que eu sei Quem é os diretores Ficam anos Lá na diretoria Uma Coca-Cola Que tem uma cultura Centenária Clabin Clabin tem 122 anos Pô cara É outra É outro raciocínio É outro raciocínio Entendeu Então Esse é um dos motivos Eu não gostei de Petrobras E falando em petróleo Ainda PetroRio Qual a tua opinião Sobre PetroRio Que é uma privada Daí Sim sim Eu gosto da PetroRio Bastante A PetroRio Foi uma das ações Que eu vivenciei Que mais vi gente Sair do mil Para os milhões Comprando PetroRio E não vendendo Eu vi isso Eu acompanhei isso Que assim O setor petrolífero É mudar Porque agora Vai ser tudo A combustão Não sei o que Calma Petróleo Eu já Tipo na Na faculdade Quando a gente gira Mecânica A gente fez lá A diluição do petróleo Para ver o que vai Pô Tu vai lá Tipo faz A grosso modo Tu bota um tubo de ensaio Bota o O petróleo lá Ferve Daí lá em cima Sai o gás Daí quando ele vai Se dilatando Sai a gasolina Querosene Lá embaixo Sobra a borra Que vai para a piche E tudo mais Então assim Pô Só a gasolina O resto De todas as outras coisas Ainda é útil Claro Então tipo Até agora Ninguém ouviu Falar numa tecnologia Que substitua Querosene de avião Ponto Entendeu Tipo para levantar avião Não é assim Então O petróleo Ele veio Vai ficar Plástico Borracha Plástico Celular Plástico Capinha Borracha Entendeu Tudo vem Remedicamento Vem do petróleo Remedicamento Então cara Não tem Como não ter E caminhão também Eu acho que junto com o avião Talvez mais próximo O avião está muito distante A ser movido A energia elétrica Caminhão também Já está tendo caminhão elétrico Já está tendo Mas não tem a mesma eficiência Ainda não Mas eu acho que vai ter Mas mesmo assim O caminhão vai precisar De pneu Que é borracha Isso aí Que vem de onde? Petróleo O bicho da solta Que ele anda Petróleo Entendeu A estrutura de plástico Internamente De todo o caminhão Petróleo Pronto Uma coisa que é legal Da Petróleo Porque ela é privada Ela exporta praticamente Tudo que produz A empresa Não tem ligação Nenhuma com o Brasil Tu vai ver bastante Casas de análise Dando recomendação Dessa empresa Para não vender Só comprar e manter Comprar e manter Comprar e manter Tem muita Casas de análise Batendo nessa tecla E uma coisa assim Tipo Foi em 2020 Final de 2021 O life cost Da PetroRio Estava lá em 17 16 15 dólares O que é isso? Custo de produção Para o barril O barril do petróleo Está negociado 80 dólares O custo de produção Dele é 17 18 É a margem Então Daí assim A Petrobras Tirando a mesma vantagem Com o life cost Um pouquinho mais alto Mas mesmo assim Uma baita margem de lucro Só que entre ter Uma empresa 100% privada Pensando no seu crescimento E uma outra empresa Que você é sócio De um governo Que troca de presidência A cada 4 anos Eu prefiro PetroRio Minha carteira Minha carteira Eu, Gabriel Estamos juntos Estamos juntos Prefiro Fico mais à vontade De botar o meu dinheiro Numa coisa assim Entendeu? Então Não sei se tem mais Isso aí eu acho Que de Petrobras E fundo imobiliário Era isso, né? Aqui tem uma outra Aqui Bitcoin Será Será que vinho Ou é modinha? Cara, assim Criptomoeda É uma coisa Que tipo assim Foi criado A primeira criptométrica De Bitcoin Lá em 2008 Quando teve a crise Porque Aconteceu coisas No passado Que teve A quebra do vínculo Do ouro Com o dinheiro Antigamente Para imprimir Ouro Para imprimir Dólar Dinheiro Tu tinha que ter Tanto em ouro guardado Daí chegou o momento Que eles tiraram Esse vínculo Então o que você faz? Tu pega o volume Lá da Produção de De dinheiro Faz assim E a máquina Que saia Da hora Assim Real E joga dinheiro No mundo Sem controle Aí eles criaram Uma moeda digital Que ela é limitada Então existe um número X Então ela começa a criar valor Por causa disso Ela tem um valor limite Uma quantidade limite No mundo Quem tem tem Quem não tem Não tem E ainda pelo contrário Se perde Que nem ouro Existe uma quantidade X De ouro No nosso planeta Se começarem A destruir Esse ouro Começa a fazer Muito produto Banhado a ouro E começa a perder Essas joias E se extraviar Começa a acabar o ouro Fica mais escasso E começa a valorizar E começa a valorizar Então o Bitcoin É mais ou menos A mesma coisa Quanta gente Procurando na internet Perdeu os Bitcoin Que tinha Porque salvou Num pendrive Perdeu o pendrive Não sei o que Esqueceu a senha Esqueceu a senha Lá da Wallet Que é aquele pendrive Próprio pra guardar Bitcoin Que tem 20 senhas Aquele troço Lá Alguma marca Tem 20 senhas Ele tem Letra e número E o store lá 3, 4 vezes Queima o troço Quanta gente Pegou isso Então Ele é uma moeda digital Hoje É o ponto seguro De muito banco Muita instituição financeira Que compra Bitcoin Compra criptomoedas Não só Bitcoin Outras também Mas ele nada mais é Do que uma moeda digital Então o pessoal Às vezes pensa Que Bitcoin É pra investir Cara Por que você não investe Em dólar Por que você não investe Em euro É a mesma coisa Por que você não investe Em peso argentino É É uma moeda Né E isso caça É o ouro digital Vamos dizer assim E cara Bitcoin Ou Ethereum Na tua opinião Qualquer melhor A ideia dos dois É muito diferente Né Pois é Esse dia eu tava vendo O pessoal explicando Que vão através do Ethereum Vão começar até Fazer financiamentos Né Porque basta Se a gente for começar A entrar fundo Em criptomoedas Vai dar Três podcasts Entendeu Olha Vamos marcar mais um aí Só de Bitcoin Só de moedas digitais Outcoins Isso E daí até Tem um rapaz Que trabalha conosco O Carlos Dá pra convidar ele aqui Pra falar sobre Bitcoin O Gurimanda Manja muito De criptomoedas Ele hoje Cuida na nossa mesa De renda variável De escritório E ele gosta muito Do assunto Na Expert Da XP Tava lá sentado Falando Bitcoin Tudo mais Lá vendo Assistindo Acompanhando Ele tá sempre Muito ligado Nisso E Acho que daí Seria mais interessante Chamar ele Porque ele sabe Mais os detalhes Mas assim Ethereum é uma proposta Que daí começa A ter bastante Os contratos Inteligentes No caso Os contratos Inteligentes E tal Bitcoin já é uma outra Idéia um pouco Diferente Então cada criptomoeda Tem o seu O seu A sua ideia Diferente Então Não é bem assim Mas é legal Eu gosto muito Da ideia Do Bitcoin Porque ele protege O seu patrimônio Da perda de valor Da moeda Então Você pega lá Hoje Você tem um quilo De ouro E você mora Na Argentina Daí o que aconteceu Com a Argentina Hoje Tu pega Tem um quilo De ouro E vem pro Brasil Um quilo De ouro É um quilo De ouro Vale um quilo De ouro Você tem Um quilo De peso Não tem nada Acendeu fogo Da chuvasqueira Fazer aquela picanha Você foi o tourinho Você foi o touro Virou um urso Aí Você pega lá Tem um pendrive Cheio de Bitcoin Deu um problema Na Argentina Tu bota teu pendrive No bolso E vai pra outro lugar O Bitcoin Continua tendo O mesmo valor Certo O problema É que oscila muito O problema do Bitcoin É essa Que é muito Oscila mais Que o normal Dos outros mercados Tu viu que agora Nesses últimos dias O Bitcoin De vinte e poucos mil dólares Foi lá Chegou a bater Vinte e sete mil dólares Porque começou Da crise bancária Muito banco quebrar Risco de crédito No mercado As pessoas Esperam um pouquinho Se o banco Estão quebrando Meu dinheiro Estão no banco E o que eu vou fazer Com o dinheiro físico Se estoura uma inflação Começou a ter muita procura Do pessoal Comprando Bitcoin Fez o preço disparar Pelo excesso de comprador E falta de vendedor Então fez a moeda Se valorizar Bastante Esse salto Que o Bitcoin Deu nos últimos dias Foi quando começou As crises financeiras Mas a volatilidade No caso É muito grande Pega a questão Quando foi lançado O Bitcoin Dava Não sei quantos Bitcoin Pra comprar uma pizza Pensa na cara Hoje a gente Tá falando Vinte e sete mil dólares Pois é Então pra comprar uma pizza O cara fez Uma compra lá Da pizza Era não sei quantos Bitcoins Pra comprar uma pizza Hoje se eu tivesse Aquele mesmo dinheiro Na pizza Meu Deus do céu Tava milionário É um negócio Que é volátil mesmo Claro Quem conseguiu Comprou Se esqueceu Porque pra aguentar Toda aquela coisa De subir Descer Subir Descer Isso aí Tem que ter estômago Uma questão de Luisa Deixa muita gente rica Sem as pessoas saberem Porque às vezes Tem alguns fundos De investimento Que são os fundos Que aplicam Em um único ativo Isso aí eu acho Que é um dos fundos Mais sacanas Que existem no mundo Que tem em todos os bancos Se tu pegar em qualquer banco Aí tu vai ver lá Que tem Fundo de investimento Petrobras O que o dinheiro Que tu dentro do fundo faz Só compra ações Da Petrobras E cobra uma taxa De administração De 2% ao ano Você pode comprar Direto ações Da Petrobras Não precisa Comprar dinheiro No fundo Ah sim Você só compra Petrobras Ainda se comprasse Algum Variado Um fundo variado Então dá Tu vai lá O fundo Que só bota Dinheiro Assim já vai Até o dinheiro Lá do dividendo Que cai Ele tem que comprar Ações de novo Da mesma empresa E fica lá Não tem como diluir Para outras ações Daí Tá Beleza Aí você Poderia comprar A ação Direta Não colocar No fundo No caso No fundo No caso E o bar Perdia ele no raciocínio Faz parte Faz parte Não Faz parte do jogo Perdia ele no raciocínio Ah é Agora fugiu totalmente Essa parte A gente faz Essa parte Nós cortemos Aí ó Robson Daí Pega A gente tava falando Antes O que que a gente tava falando Antes dos fundos Que eu quis fazer Um complemento Falando do fundo Isso mas antes Disso Ah tá 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 Continua Voltando Voltando Então assim Teve muita gente Que botou Bota dinheiro Nesses fundos E o gerente O gerente de conto Não explica O que aquele fundo faz Ele só compra ações Daquela empresa E tem gente Que pensa Que tá botando dinheiro No fundo E tá emprestando Dinheiro pra empresa Não sabe Ah tu vê um fundo Da Petrobras Lá no banco X Fundo Tá 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 Banco Petrobras Vou investir nesse fundo Daí tu pensa Que tá emprestando dinheiro Pra Petrobras Sei lá Que algumas pessoas Entendem Que não entendem mercado Falta de cultura financeira Aí isso aconteceu Bastante Em alguns bancos Com fundo de investimento Que só alocavam Dinheiro Da Magazine Luiza E teve gente Que botou Dez mil Quinze mil Reais Lá no fundo Desse E nem sabia Que era ações Da Magazine O fundo Sobe e desce Sobe e desce Mesmo pagando Na taxa de administração Foram olhar E olhar assim Pô Vim olhar Quatro anos Depois Milhão Que loucura é essa Não entendi nada Cara Teve muito dinheiro Dez em saber É por causa que também O fundo era a longo prazo Também Não não É que é um fundo De investimento Que só aloca Em ações Da Magazine Luiza Mas no caso A pessoa não tava Acompanhando Botou o dinheiro Naquele fundo Ah vou deixar esse dinheiro No fundo Daí bota um pouco Lá no outro produto Outro no outro produto E os aplicativos De banco Há uns anos atrás Não tinha tanta facilidade Pra você ver o rendimento E tal E o dinheiro ficou lá dentro Depois a pessoa Foi lá olhar Tipo o cara Assustado com o Bitcoin Entendeu Tipo Pai Tinha os Bitcoin Que meu Deus Fiquei milionário Rico Do dia pra nós É isso aí Loucura Cara loucura né É loucura Teve muito caso assim É por isso que Tu viram um fundo Investimento Que só aloca Não vou falar o nome Do banco Mas que só aloca Ações Daquele banco Da Magazine Luiza Todo dinheiro Que vai pro fundo Vai lá E o banco Cobre uma taxa De administração De dois por cento Ao ano Pra ter Só que Uma coisa legal É porque Se a pessoa Tivesse visto Que ela tinha botado Quinze mil E as ações Da Magazine Naquela época Tivessem dobrado Em seis meses Por exemplo Ela teria vendido Ah sim E daí lá Não Tu não sabia O que estava acontecendo A ação subiu Cem, duzentos, trezentos Que daí vem uma coisa Que a gente sempre fala Bastante Que torna Tipo Pô Como é que tu vai Ter uma rentabilidade Numa ação De quinhentos por cento Se você vendeu Quando ela dava Cem por cento Assim que daí Tu vem diante Pela emoção Ah Entendeu Então Nossa empresa tem fundamentos Que é ficar Falta a vida Até a gente Isso vai numa questão Psicológica Universal Eu acho Que é o que O ser humano Ele tem muito mais medo De perder Do que ele quer ganhar Exatamente Então tu tem muito mais Aversão a perda Do que vontade de ganho Por mais que o cara Não Mas eu gosto de ganhar Tá bom Todo mundo gosta De ganhar Mas com certeza Lá no fundo Quando Apertar o sapato Tu vai pular Pelo medo A pessoa não está lá Para investir Ela está lá Para fazer um negócio Ah comprei uma parte Da empresa Tantos por cento E agora Essa parte da empresa Valorizou Vou vender Claro Tu não está pensando Em investir Em criar patrimônio Tu só está tentando Fazer negócio Entendeu Isso tu pode fazer Com qualquer coisa Tu pode fazer Comprar uma terra Um terreno Um apartamento Uma casa Tu está tentando Fazer negócio Tu está comprando Para tentar ter um lucro E vender depois Entendeu Daí tipo Já não é investimento Aí você está tentando Fazer negócios Que não é errado Não é errado Mas é diferente Tu vai conseguir Ganhar dinheiro No caso Mas pode perder dinheiro Também É negócio Tipo Só que a única coisa Que eu vejo Assim Que o cara Compra um apartamento Por trezentos mil reais Deu apartamento Hoje tu não consegue Vender por trezentos mil O pessoal está oferecendo Duzentos mil Só no apartamento A pessoa não vende Ela fica lá Batendo a tecla Dois Três Quatro Cinco Dez Anos Daí o apartamento Vai a quinhentos Agora eu vou vender Por que a pessoa Não fazia isso Com uma cota De fundo No lugar Comprei a Cento e cinquenta Cota A cota caiu Para cento e trinta Ah vou vender Porque eu fiquei com medo Não Deixa Compra mais Compra mais Aí se apavora Vai lá e vende A gente ia falar Do KNR11 O estômago A cota do KNR11 Estava sendo Deu a quarenta e poucos Pila em 2011 Hoje está Cento e trinta Pila Entendeu Cara Só que no meio Do caminho É curvas Os gráficos lá É bonitinho E é pior que é assim O mercado Tudo é assim Tudo é assim Tudo sobe dez Só que a gente Só vê as coisas Subindo e sendo o mercado Olha pessoal Eu acho que é isso Não tem mais perguntas Não Tinha mais umas aqui Mas essas aqui Eram as principais Aqui As mais Eu acho que assim Já deu um bom tanto Ali que a gente falou Se a gente fosse Por conversar Só a parte do Bitcoin Já dava Mais uns podcast Aí no caso Mas essa parte do Bitcoin Eu achei muito interessante Que a gente pode deixar Para a próxima E trazer alguém Que gosta Ali Que entenda mais a fundo Do que eu Eu gosto mais Do mercado de ações Evolução patrimonial Isso aí Hoje nosso escritório Tem uns 32 33 assessores E daí tem um assessor lá Que se tu for falar Com o cara Sobre o fundo imobiliário O cara destrincha aqui Falando sobre o fundo imobiliário Nós temos um assessor lá Que é o capitão do time De criptomoedas Tu fala com ele E destrincha Aquele criptomoedas E o bom é especialista Em cada área Como o escritório É muito grande Tem muita coisa No mercado financeiro Cada um é capitão De um produto diferente Então eu gosto muito Da parte De renda variável Na parte Principalmente Do mercado de ações E usar o mercado de ações Para construir patrimônio Então tipo assim Tu vai ver assim Meus clientes Que eu tenho hoje A maioria são holders Então tipo É comprar ações Pensando no longo prazo Eu tenho um colega meu Que a maioria dos clientes dele São mais especuladores Porque o cara Quer especular Vamos te passar um assessor Que gosta de especular Tu quer construir patrimônio Vamos passar lá Para o outro assessor Que esse ajuda melhor A construir patrimônio Para tu conseguir Ter um atendimento Bacana E dá uma última dica Aí o pessoal Que quer investir Cara Tudo empresa Bota um valorzinho Para comprar todo mês E compra De olho fechado Não vai ter graça Não vai ser legal Não vai ter emoção Não vai ter emoção Sem adrenalina Sem adrenalina E lá na frente Vai dar um resultado legal Entendeu Porque se não der É porque Tu comprou uma empresa boa É porque o Brasil Está acabando Não faz sentido Que nem A gente falou No podcast passado Uma coisa legal O Warren Buffett A visão do cara Se não me engano É no livro Bola de Neve Acho que ele fala sobre isso Ou no Investimento Não me lembro como é O nome do livro Que ele fala isso É um dos livros dele Que ele fala assim Naquela época Os Estados Unidos Estavam em guerra E tudo mais E se nós perder As ações O dinheiro que eu tenho Ações não interessa Não vai valer mais nada Mas se der certo Eu me tornei Se nós ganhar guerra E tudo mais Eu vou ter me tornado Sócio das maiores empresas Dos Estados Unidos Pagando uma merreca E é o Warren Buffett Então acho que não precisamos Tem alguma dica aí O pessoal Olha Não é dica Mas é Minha recomendação Estude o mercado Estude as ações Estude O nicho Que a ação Está Trabalhando Então o mercado Por exemplo A ação da Petrobras Ou da PetroRio Em qual nicho Essa empresa atua É meio óbvio Petrobras e PetroRio Mas é bom Dizer isso E também Aí é uma opinião Própria Pessoal Eu passo longe De empresa pública Não gosto Uma empresa que Eu digo Que o governo É sócio junto Isso Que o governo Seja sócio Não gosto Delas Porque a administração É diferente Da minha visão De mercado Não estou dizendo Que está errado A visão dos caras Mas é a minha Não Tanto que o Barsi Ele é apaixonado Pelo Banco do Brasil Que a gente estava falando De grandes investidores E é o Barsi E é o Barsi Mas ele se sente à vontade É isso aí E eu particularmente Não me sinto à vontade E eu acho que Esse é o termo Acho que a maior dica Que eu posso deixar Para a turma É O que te deixa À vontade É investir em empresa pública Vai fundo Não é investir Empresa pública Em apenas Empresa privada Vai fundo Mas sempre estude O mercado Que tu está investindo Estude a ação Estude a empresa Porque é isso aí Que vai te levar longe Ou não Basicamente Então seria Pensar a longo prazo Pensar a longo prazo Estudar muito bem As empresas É uma pergunta Que eu sempre recebo bastante Qual que são As ações Que eu tenho Na minha carteira Antigamente Não podia falar muito Mas isso aqui Agora São todas as coisas Que eu já tenho Faz tempo E vou continuar tendo Não tenho intenção De vender Nem nada Mas não importa De abrir Então Não é recomendação De compra Isso aqui São algumas empresas Que eu tenho Que eu acho legal A SB3 Antiga Tietê Brasil Acho que é uma empresa Fenomenal Aumentando os parques Aóricos da empresa E tudo mais Uma empresa A Aura 33 Eu gosto dela Porque ela faz Red em ouro Porque é uma mineradora De ouro canadense Então Em vez de comprar ouro Eu acho legal Ser sócio de uma empresa Que minera ouro E paga dividendos Então Grandene Cara Eles são uma Coca-Cola Da vida Na minha vista A Coca-Cola Foi lá e comprou Criou uma fórmula mágica Da Coca-Cola A Grandene Criou uma fórmula mágica Das melissas Que são cheirosinhas E daí E daí eles É só Uma plataforma Que injeta borracha Cheirosinha lá dentro Um caixa Injeta Uma forma que eles criaram Isso é uma melissa De 200 300 400 500 Quanto que as meninas Você pode comprar E é só uma borracha injetada Então tipo A margem de lucro deles É alta O produto deles é bom Cobiçado no mundo inteiro Tem que fabricar na China E tudo mais Uma empresa que eu gosto bastante Clabin Então tipo Tem um patrimônio Muito grande por trás Em áreas agrícolas Agros e refloreçamento E tudo mais Lojas Renner Eu acho espetáculo A empresa A margem de lucro Bem consistente E as pessoas Vão comprar uma roupa de marca Quando aperta a crise Compra uma roupa mais barata E quando está sobrando dinheiro Compra, compra mais de marca Mas a pessoa mais humilde Continua comprando na Renner Então o setor de roupa Eu acho uma coisa legal Movida Eu gosto muito Empresas de aluguel de carro O futuro Eu acho que vai cair Cada vez mais Para o aluguel de veículo Panvel Setor farmacêutico O ser humano Foi feito para viver Até uns 40, 50 anos Daí em diante Só consegue ser tocado Depois de Tomando remédio Então tipo Se deixar de existir farmácia Não tem mais Remédio Para a população E se tratando E quando a vez Tendo uma qualidade de vida Melhor mais longo Petro Rio SLC Agrícola Do Acro Tem uma opção aqui Eu gosto bastante Que é da boa safra Boa safra Soja Eles vendem semente Então a safra no Brasil Foi ruim Entendido Não tem problema Ano que vem O agricultor tem que comprar Semente de novo Para plantar de novo Então vai ser uma coisa Sempre vai ter que comprar É Senão o Brasil quebra Porque não tem Acro Taesa Transmissão de energia elétrica Essas torres de transmissão E com as bolas de basquete A gente está viajando Muitas são no Taesa Então se essas torres Já existirem Não tem mais em casa Tauros Grupo Vamo Acho que o Grupo Vamo É uma empresa muito legal A ideia deles Hoje nos Estados Unidos A maioria das empresas O pessoal aluga Máquina agrícola E eles estão implantando Sistema de aluguel De máquina agrícola No Brasil Acho que isso vai ser legal Em vez do agricultor Gastar 2 milhões e meio Para comprar Uma colheitadeira Ele paga lá 100, 200 mil reais Lá numa safra Cole tudo Prende aquele imobilizado Durante 2, 3 anos Gás com manutenção E tudo mais Eu acho que é um setor Que vai crescer bastante E WEG Então a gente já falou De WEG antes E lá fora Já que nós estamos falando Deixa eu até abrir A parte de lá fora Para não esquecer de nenhuma Vai ter Coca-Cola Johnson & Johnson General Motors Chifrelet No caso Netflix AMD Processador de computador Até uma coisa legal Da AMD Antigamente Hoje os Playstation Vêm com processador AMD Antigamente era Intel Então tipo Gosto de olhar Essas coisas no mercado Tesla Coca-Cola Oxi Berkshire Johnson & Johnson General Motors Então tipo Para mim Essas aí Está legal Eu gosto Me sinto bem De ser só Essas empresas Talvez Poderia pegar Mais Empresas De tecnologia Tipo Software Essas coisas Eu acho Que é um setor Muito forte Mas como eu não entendo Muito do setor Eu tenho dificuldade De estudar o setor Eu fico um pouquinho Com medo É o único que a gente Põe na Netflix É um pouco De tecnologia Mas o que eu estou Estão tentando Estão tentando entrar No mercado asiático Já está começando Bastante filme Netflix Estou asiático Assim Você imaginou Já o Netflix Todo mundo Na China Meu Deus É um mercado Que impacta muito Na questão do cinema Quando é proibido Sair na China Algum filme da Marvel Por exemplo Já dá um baque Na questão da bilheteria Essa aqui é uma continha Que eu tenho aqui Só na Com valores baixinhos Mas eu acho Que as minhas ações Da 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 Netflix Já estão quase 100% de rentabilidade Então tipo Pô legal Pô Vou vender não Não é Deixa Eu tenho Eu tenho duas contas Uma que eu gosto Deixar meu patrimônio Mesmo De outras duas contas Que normalmente Quando eu dou palestra Curso alguma coisa Eu não importo De ali Pra não mostrar valores Mas é a mesma coisa Sim sim Só Só a questão do volume Tá dando uma De primo rico No caso Vai criar um fundo De investimentos Não O primo Ele tem Uma carteira Pública No caso dele Que ele mostra Todos os investimentos Que ele Que ele tem No caso Então o pessoal Acompanha muito Essa carteira ali Que é pública Ele vai falando Todo mês Por que ele tá comprando Por que ele tá vendendo Isso Isso Mas a minha Essas aí Não vai mudar Vai ser A única diferença Que um mês eu compro Uma Outra vez eu compro Outra Sem graça Sem emoção Pessoal Sem emoção O mercado financeiro É sem emoção Se tu não quer Perder dinheiro Também Se tu quer com emoção Fica à vontade Com emoção Mas O risco aumenta O risco aumenta É isso aí Então pessoal Quero agradecer Os nossos patrocinadores Sem eles Nada seria possível Quero mandar um grande abraço Para todos Ezequiel também Fala aí Ezequiel Um abraço Para todo mundo Gostaria de agradecer Em primeiro lugar Pelo convite De estar aqui Como um host Entrevistando Esse camarada Esse amigo Especialista Trocando uma ideia Aprendendo muito Não sou especialista Pessoal O que eu falei aqui Desconsiderem totalmente Mas Gosto aí Do mercado de ações Gosto de Do movimento Que esse mercado faz E Convido A todos Que se inscrevam Aqui no Canal do Centro Que acompanhem Os episódios Porque Vem muito Conteúdo legal Produzido por Essa turma aqui Michel 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 Tem mais galera No back office Mas esse pessoal Gosta de ficar Atrás das câmeras Então Vamos deixar Esse pessoal Escondido Mas vem muita Coisa boa É isso aí Então pessoal Por hoje é só E aguarde A próxima semana E o próximo episódio Grande abraço Tchau Até mais Tchau Tchau